eu entendi entendi mas por por enquanto vamos ver para voltar altura original aí eu vou estudar essa possibilidade olha a placa nova RS tá bom então valeu Tonho obrigado viu tchau tchau é isso aí aí galera nós vamos baixar a Ranger para altura original eu tô indo agora aí galera placa nova R e Z nossa eu quero emplacar um carro com essa placa ainda reze de resende sério já soltou soltou a galera tá um calor olha aí ó 36 graus em Campo Grande tá quente hoje a gente tá com alerta de umidade baixa tá 16 por cento a umidade aqui em Campo Grande mas enfim nós estamos indo lá no escritório pegar os pneus originais e nós vamos por hoje os pneus originais nessas rodinhas originais só para ver como é que fica só para ver como é que fica e amanhã a gente vai voltar ela para altura original e nisso nós vamos esperar as rodas 18 chegar e junto com as rodas 18 provavelmente o carro vai ficar pronta seja já já a caminhonete tá assim tá na reta final para ficar pronta tá na reta final mesmo o Juninho falou que já tem o volante da Limita a gente perguntou se eu quero eu falei que eu quero revestido em couro com linha branca original Ford é eu vou ter que dar um pulo lá de novo caso de um calço de suspensão que eu não sei onde que enfiaram isso aí caminhonete não era minha minha na época né então eu não sei onde que colocaram vou ter que comprar esses calços e aí ó galera Ranger tá pousar no dia a dia tranquilamente cara igual um carro original e aí ó tá vendo sem dar cacete tô andando de boa com ela lá no escritório tô indo tô indo fazer um serviço pesado né tô indo lá pegar pneu ou a gente precisa baixar a Ranger até os calços na traseira tem uns grampos original da traseira da Ranger Juninho tem quanto que é os quatro grampos traseiro que vai precisar e eu acho que é é isso aí o quanto quanto que é não vai buscar aí quanto que é e fala que nós vamos largar o pneu com ele também você tem interesse de ficar com os Mike Thompson que tá na Ranger e bem tem interesse de ficar com os Mike Thompson que tá aqui na Ranger tá sério tipo assim acho que rodou um dois mil quilômetros no máximo traseiro e o que que você quer de preço nele mas não sei eu quero trocar nas rodas 18 fala para ele ele quer as rodas 18 da limite é em ele só tem as rodas sem os pneus tudo bem não vai passar aí quando pegar os ganhos para ele ver tudo aí eu compro os pneus para ela só não tiver já me retorna com o valor aí falou não eu vou fazer um bem bolado com Juninho sabe o que eu vou fazer com ele eu vou dar as rodas com o pneu que é moído mais os pneus Mike Thompson se ele quiser ainda volta uma grana nas rodas originais eu vou ver se eu quero fazer um bem bolado que ele vê se ele não me dá as rodas porque essa roda que tá nessa Ranger falou que é muito bem pedida porque o povo compra aquelas X e lona e põe essa roda o negócio é que esse pneu aqui é muito raro os Mike Thompson né eu vou ter que tirar eu sei que ela ficou bonita com o pneu ficou maravilhoso mas acho que baixinha com as rodas originais é e como eu tô querendo que ela anda não e não só anda mais vai conservar o sistema também melhor então tipo assim é segurança para o carro então eu vou voltar e eu tô dizendo que eles já estão pedindo faz hora ó é mais uma pedido que eu vou atender E aí a de quinta ó aí só cara a gente aproveita e tira aqueles para barro traseiro é aí tira os para para barro traseiro e rapaz essa caminhada com os pneus original quero só ver o que que vai acontecer será que os pneus tá meio carequinha né não tá careca é o pé um pneu mais mais usado né o pneu original dela é só para zoar mesmo que nós vamos por isso porque depois vai por as rodas da dezoito galera esse pneu vou por só para gente fazer zoeira entendeu basicamente é isso vamos ver cara tô muito curioso para ver aqui que vai acontecer pegar esses pneus agora a gente já tá leva num lugar para trocar água pode ser até ali no pala pneus também a gente quanto eu tô gravando e eu acho que vai ficar legal tô curioso velho tô muito curioso bom que não é que a gente pegou o p-box para testar com os pneus aqui e depois com os outros fomos 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 toboa no último grau mas enfim depois a gente mede com aro dezoito e com aro dezessete esse pneu aqui é carta fora isso aqui não não ficar moendo esse pneu não dá dó da dó pneu muito caro que tá dez paus de jogo de pneus agora nós vamos zoar com um pneuzinho ali dezessete que tá ali vai jogar fora aquele trem não né e aí 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 e será que dá para entrar por ali aonde outro portão Se você conseguir abrir o portão inteiro Não dá, né? Tenta abrir o portão inteiro lá Ah, é o seu Dario É o dono do negócio aí É, ele é o dono de tudo Isso aí, o seu Dario Vamos entrar aí no escritório Vamos pegar as coisas e pronto Aí eu quero ver Ô, seu Dario, tudo bom? E aí, cara Quanto tempo Rapaz, tá, isso aqui, ó Eu vou, eu vou... Tá bonita a caminhonete, né, seu Dario Tudo bom com o senhor? Beleza Tá vendendo? Não, essa aqui eu tô rifando Eu vou até parar de ré Que eu tenho uns pneus pra pegar ali Eu vou manobrar aqui Ó, 350 reais Os quatro gramas pros quatro portos Fala pra ele que eu vou pegar Vamos pegar lá Pago na hora isso aí Vamos lá agora Cadê a chave desse trem? Você pode desligar ali Me dando cartão É, né Hã? Que ano? 2013 2013 É Eu acho que ainda vende Eu não sei É flex Acho que não vende mais, não Eu acho que é parada Não, é flex Putz, agora eu não sei qual dessas chaves que é Ela é 2013 Isso aqui pra conseguir abrir Eu vou te falar, viu Deixa eu ver se é uma dessas aqui Mas essa aqui não é É, só pode ser essa Pronto Tá aqui os pneus dela, ó Putz, olha o pneu do Mini Zerinho aqui, cara Já mostra as rodas do S3 Ah, é Olha as rodas do S3 Pra quem tinha curiosidade Tá aqui, ó O jogo de roda dele, ó Nossa, isso aqui vale uma grana preta, velho Bom, vamos pegar esses pneus aí, então Olha a caixa do meu MacBook Nossa, olha o som O Rockford Fosgate do centro aqui Tá tudo Tá tudo aqui Peraí, nós vamos ter que pôr pro lado Ah, tem uns porta CD aqui Que eu vou levar pra escutar música no centro, viu Já pega isso aí e põe na Ranger Nada Nada, mas deve ter algum porta CD Com CD aqui Depois Step da Fielder Vixe, tem tanta coisa, velho Caralho, velho O pneu original da Ranger já é 265, já Não é pequeno, não O pneu original dela, viu Hoje mesmo Me ajuda aqui com esses pneus Pelo amor de Deus O pneuzão ficou show de bola, né Ficou, né Não é caro, né 60 conto uma caminhonete dessa Caçamba é grande, né Não Achou aqui, velho Você não acha não, hein Hã? Uma piledinha que nem é velho Essa aqui foi um achado mesmo Era de uma mulher Aí eu dei uma personalizada nela Ficou bonita Tintei roda Posso dar uma olhada aqui? Claro, fica à vontade Seu Dário gostou da Ranger O que é isso que você está vendo aí? Isso é presilha de tapete Cara, essa carroceria é maravilhosa Cheio de tralha aqui Puta Só coisa de carro, seu Dário Só tranqueira de carro Tem que limpar esse fundo aí, pô Hã? Tem que limpar esse fundo aí, ó Tem Pior que tem Tá um matagal gigantesco ali Não, cara Amanhã Você tem uma de vergonha Vem me empair, cara Ah, é? Aí como é que faz? O senhor tem a chave aqui pra entrar? Não tem, não Eu tinha que dar um alô, pô Manda, manda um alô Manda um alô Que a gente vem abrir Pode ser, pode ser É até bom que não cria bicho, né? Obrigado, viu, seu Dário Chega, Gimenez, vamos Vamos partir na rua aí, senhor, meu Dário Tem, né? Essas são as rodas do mundo Vamos, então, vamos pra não ficar tarde Ninguém vai pegar a caixa de CD Eu sei que tem uma aqui em algum lugar Tem? Não, larga a mão se não achar Eu acho que... Eu não lembro qual dessas chaves que fecha aqui Essa não é Deve ser essa, então Também não é Não sei qual que é Eu sempre erro essas chaves, gente Sempre erro Bom, galera, os pneus estão aqui na carroceria Os originais Nós vamos pôr nela só pra testar Pra ver como é que fica Cara, e não é pequeno, viu? É 265 É grande o pneu original da Ranger Vai achando que não É grande É que tem uns... Passou da minha vida já Não vai ter que colocar eles na frente É, tem... Hoje é que é moê eles de uma vez Que colocar atrás Não, vamos pôr os mais meia-vida atrás Porque vai moê Mas enfim, galera Nós vamos lá e depois a gente vai mostrar O resultado pra vocês Beleza, galera? Falou! Falou!